Dos estúdios de Walt Disney Disneylândia Um mundo maravilhoso de cores Hoje em Disneylândia O menino que falava com fantasmas Primeira parte Uma distribuição Vanguarda Versão brasileira Herbert Richel O menino que falava com fantasmas 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 . Esfregão, de onde é que você veio? O que quer? Onde está me levando? Espera aí! Blossom, você está aqui? Isso é mais uma brincadeira sua. Como é? Agora já chega. Alexandre! Alexandre! Espera! Não se vai, Alexandre. Precisa me ajudar. Onde está você? Eu estou na escuridão do outro mundo, mas por pouco tempo me foi permitido falar com você e eu lhe procurei entre os vivos. Eu? Não fique assustado, Alexandre. Nenhum mal vai acontecer a você. Deve me ajudar, Alexandre. Temos pouco tempo para desvendar o mistério. A tarefa deve ser completada antes da meia-noite do dia de todos os santos e só você pode fazer isso. O que é o dia de todos os santos? Creio que eu chamo de dia das bruxas. Por que eu devo ajudar você? Porque é por você que eu venho esperando durante todos esses anos. Você tem o dom. Só você pode me libertar da terrível maldição do meu tio. Mas que maldição? Aquela que me condenou a vagar por entre os espíritos e as almas penadas. E me afasta dos meus queridos pais que vêm me procurando durante todos esses anos. Se você não me ajudar, eu jamais conseguirei descansar em paz. Eu gostaria de ajudar. Verdade, mas eu não entendo nada sobre maldições. Agora ouça, pois só posso dizer uma vez e somente uma vez. Está no caixão a assassinada moça. Chora e vão a criança de louça. E quando for feita esta reunião, o espírito sairá da escuridão.